Estamos no estádio João Cardoso e vamos assistir a uma luta renhida entre duas equipas bem conhecidas por vocês a equipa Pica e a equipa Cláudio Ramos Olá Oribeiros, bem-vindos ao nosso primeiro desafio hoje vou desafiar aqui a equipa do Cláudio no CTT Challenge e o jogo é o Backup Bowl vamos ver como é que isto corta mas vou arrebentar contigo já se sabe quem é que vai ganhar, não é? vamos ver até já são 10 minutos cronometrados duas partes de 5 minutos cada as duas equipas partem ao mesmo tempo e devem deslocar-se até à linha de meio campo dando toques sem deixar cair a bola chegados à linha de meio campo devem acertar com a bola no cesto sem a ajuda das mãos se um jogador der mais do que um toque seguido ou deixar cair a bola tem que recomeçar da linha de fundo ganha a equipa que tiver introduzido mais vezes a bola no cesto durante os 10 minutos não tem que acertar-se não tem que aceitá-se comecei, comecei, comecei não tem que aceitá-se não tais mato não, não tem que aceitá-se então não Calma, calma. Ah! Vai! 2-1, 2-1! Até agora a equipa do Pica tem estado à frente, mas isto está renhido. Boa! Vai! 6-4! Sem pressa! Fecha, fecha! 6-6! Sem pressa! Mete no ar! Vai, isso! Vamos, vamos! 7-6! Isso! A primeira parte já acabou e a equipa do Pica vai à frente com 8 pontos. Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vitor, Vitor, Vitor! Vitor, Vitor! Vitor, Vitor, Vitor! Vitor, vós na pressão, Vitor! Vitor, vós na bola! E aí, oi, 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 oi! Já estamos perto do fim, será que a equipa do Pica se vai manter na frente ou será a equipa do Cláudio a grande vencedora? E aí, oi, 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 oi! Pou o ar, pou o ar! Vai, com o ar! Já gostamos da equipa! Calma, roxa, calma! Tranquilo, velho, vai, 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 vai! Vou, vou, siga! Vou, vou, basta! Vou, basta! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa! Vou, siga! Aqui, estej, aqui, estej! Um minuto, um minuto! Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto! E a equipa do Pica ganhou! Vamos ver quem vai ganhar o próximo desafio. Não havia outra hipótese, tinha que ganhar. O Zé Turbo ali estabilizou um bocado a nossa equipe. Faltou o Turbo ali, faltou um bocadinho. Esperamos que todos vocês tenham gostado dos novos desafios CDT, que nos acompanhem aí no Facebook, Twitter e Instagram e que nos subscrevam aí no YouTube para novos desafios.